Salve salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, Fim de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje Tô em uma solo ranqueada, beleza? Trazendo mais um vídeozinho insano como sempre, né? Mano, como vocês podem ver eu tô funho e aí falando com o nariz, né? Porque eu tô gripado, é... Essa semana tá sendo muito ruim pra mim, vocês não tem noção Por conta da chuva, não condei a chuva, não condei a raiva da chuva Mano, eu não gosto da chuva É, mas tipo... Em tempo de chova eu tenho rinite, mano E esse negócio não tem cura, vocês tão ligado aí Que é um negócio que a pessoa fica com alergia, fica espirrando Que no meu cachorro tá espirrando aqui agora E fica com o nariz entupido todos os dias Quando tá chovendo, mano Então por isso que eu não gosto muito do inverno Por conta disso, tô torcendo muito pra chegar o verão Mas não venha o caso Galera, hoje eu vou deixar a guia IP rolando de fundo aí pra vocês Beleza, vou jogar de AK nessa parte Eita, esse daqui morreu com delay Beleza, valeu, filho da série ainda Caiu na jaca de pilada, entendeu? Foi nada É, tem que ter essa alegria aqui no final do vídeo Porque no final do vídeo não, do vídeo Eita, rapete, esse daqui não morre não Mano, já tem meia hora que eu tô correndo atrás desse cara Ó, o cara é aquela música Da fuga, da nota Misericórdia, o cara só corre, meu irmão Olha pra isso Beleza, vou matar o teto Vou matar a paralela Então, continuando no assunto que eu vou dizer pra vocês Como vocês viram aí no título do vídeo Eu tive Duas oportunidades e não consegui Aí você me pergunta Que oportunidade você teve e não conseguiu E o que que você não conseguiu Então, rapaziada, eu vou explicar aqui nesse vídeo É, mas antes de outra explica Deixa eu ver se eu bato esse cara Beleza, valeu É nóis, valeu Então Tropinha, pra quem sabe, me acompanha, me conhece Eu comecei meu canal, mano Vou começar um pouco aqui Falar pra vocês Eu comecei meu canal É, com Clash of Clans Eu acho que a maioria não sabe É, tem muita gente de novo Que tá me conhecendo agora Então não sabe de que jogo eu vi Então eu vi do Clash of Clans É, eu fazia muitos vídeos de Clash of Clans Porém, se você, é, chegar no meu canal E descer até os últimos vídeos lá Você vai ver muitas lives de Clash of Clans, mano Eu fazia muita live, é Todas as noites eu fazia live Eu era muito feliz fazendo live, mano Eu gostava demais Me divertia muito, então É, tem curso de canal E depois, mano Eu vou ver o Free Fire Free Fire é muito importante Até hoje, acho que tem um ano E oito meses que eu jogo Free Fire E trago Não tem um ano e oito meses que eu trago Deve ter um ano e seis, cinco Por aí Porque eu jogava e não trazia conteúdo Depois, com o tempo que eu resolvi Trazer conteúdo de Free Fire pra vocês Beleza? Então, aí eu comecei jogando no J7 Pro E desde lá, rapaziada Nesse J7 Pro que eu comecei a jogar Eu já focava em ser um grande jogador E entrar pra uma guilda boa Não é de agora que eu venho focando Não é de ontem Nem de anteontem É de tempos atrás De anos atrás É que eu venho tentando E venho me esforçando pra me tornar Um grande jogador Um bom jogador, entendeu? É Eu tô bem melhor e muito Eu evoluí muito De que antigamente Mano, eu tô falando muito Acho que vocês vão estar sentindo Gigi aqui Do jeito que eu tô falando Mas infelizmente, Tropinha Desse jeito que tá Tá rolando, beleza? Então, continuando o assunto Aí veio várias oportunidades, né Tropinha X, U Um bocado de coisa Eu fui me destacando Eu fui melhorando E hoje eu tô aí Tô bem, mano Tô jogador bom Tô lá Aquelas coisas todas Preciso melhorar muito A cada dia a mais Mas falando sobre as duas oportunidades Que eu tive aqui pra vocês A primeira, Tropinha A oportunidade que eu tive Foi o rei do solo Calma aí Esse carro não vai parar Mano, como eu falei Eu vou deixar o game que eu tô falando E vou começar a falar aqui de fundo pra vocês A primeira oportunidade que eu tive aqui Foi O rei do solo Porque, mano O rei do solo tem uma visibilidade enorme Como assim, Fabrício? Visibilidade enorme Tropinha, visibilidade enorme É assim, mano Que todo mundo vai conhecer Todo mundo vai ver quem tá jogando Todo mundo quer ver quem tá jogando, beleza? É um campeonato bem reconhecido O de várias guildas É Vai tá acompanhando os jogadores Pra ver quem se destaca Eles pegar E contratar, beleza? Então Jogar rei do solo Primeira fase fui muito bem Quem acompanhou sabe É Fui muito bem Segunda fase também Deboiar Fiz kill Mano Foi muito top Matei jogador profissional É Mano Fiz muita coisa E a partida que eu fiz Mais legal Que foi a mais bonita Foi a com 8 kills E buia Mano Insano Tropinha Acertei safe Fiz rotação certa Lutei no lugar certo Eu tinha cal fixa Que era aceitosa É Porque desde sempre Eu trago vídeo aqui pra vocês Jogando É Gravando solo, né? Então O campeonato solo Seria Muito bem pra mim É Então Continuando Eu tive essa oportunidade É Eu acho que Eu não sei Se eu soube aproveitar Por quê? Porque Mano Eu tava indo muito bem Tava indo muito bem Mas qual era o meu problema? Qual foi o seu problema, rapaziada? A gente às vezes reclama E fala Mano A gente Não consegue Tipo Não consegue Alcançar Nossos objetivos Porque a gente Não tem oportunidade Baseado Isso Eu acho que Às vezes acontece Mas às vezes não No meu caso Eu tive uma oportunidade É Eu não sei o que aconteceu Beleza? Mas eu Eu acho que eu fui muito bem Mano Não vou estar me cobrando À toa também Beleza? Como é o nome que se fala? Eu fui muito bem Continuando Como eu tava falando Agora Só que na final Rapaziada Eu fui muito Mal Mas também Vamos explicar Por que eu fui muito mal Internet Horrível Internet Muito ruim Aonde eu moro Pra vocês verem Eu tô com Uma parceria com a 4K Tá fazendo live Eu não consigo fazer live Por conta da internet Por que? Porque o pig Fica muito alto E quem me acompanha E assiste meus vídeos Sabe que Minha internet É horrível Mano Tem delay pra tudo Vocês viram aí A primeira kill Aquela de De um Lá na casa Se você não Esquece Tá esquecido É só você botar o vídeo No começo Que vocês vão ver A primeira kill É de um Mano O cara morreu com delay Então Eu tenho um delay Muito enorme Tropinha Nesse jogo É Onde que Já tem delay Do jogo Imagine com delay De sua internet Aí você fica Tá ligado É daquele jeito É Às vezes o dano Não conta Você atira E não sai bala Não sei se acontece Isso com vocês E você dá trilhões De capa pro cara E não contar Então Porque não tá saindo bala Então Deve ser também Isso sua internet Entendeu Tropinha É muito difícil Você ver acontecer Isso com o jogador Com o cara famoso Que é a história Que tem internet Boa Com o pig 17 Então Minha internet Não é um pig 17 É um pig 50 Travado Mas agora Tá 200 Como você pode ver Ela fica variando Que você nem percebe Beleza Vou morrer pro lance Aqui Continuando Teve a sua podade Não suba Mano Eu acho que eu suba Ou aproveitei um pouco Dei uma visibilidade boa É Os narradores Poxa Na moral Top Você é louco Muito top Mano Eu nunca me imaginaria Dando boiá Na voz do Do rádiz Do rádiz Mano Brilho Boiá Pra quem me acompanha No meu instagram Sabe Mano Eu tenho lá As clipadas Ainda Tá no destaque Eu deixei no destaque Esse negócio Do rei do solo Se você quiser acompanhar Arroba Fabricio Anjos Vou deixar passando Aí na tela Beleza Foi muito top Mano Eu nunca me imaginaria Mas eu queria Mano A torcida tava pedindo Por esse Eu fui lá E Tame O boiá Depois fui lá Fiz outro boiá Ele falou Que a torcida Tava Mano É só você ver No instagram Que você vai se deparar E vai dizer Nossa mano É emocionante Muito top Então trop O que me atrapalhou Foi a internet Eu não me julgo Só por mim Por minha jogabilidade Porque Mano Eu não jogo Não é uma das melhores Internet Mas eu não tô reclamando Tô só falando Entendeu Porque tem gente aí Mano Que vai dizer Ah Tá se Intivisando Que não sei o que Você jogando melhor o celular Você jogando Não sei do que nada Não adianta você ter o celular Boa E ter a internet Que roda o jogo Mano Você tem o celular Que roda o jogo Mas se você Se o jogo necessita de internet O jogo é online Não vai adianta você ter o celular Boa E ter a internet ruim Entendeu É Aqui onde eu moro A cidade é pequena Eu não tenho opções de internet Tá chegando a internet É aqui nova Aqui é a jet Não sei o que Quando ela chegar Eu claro que eu vou colocar Espero que seja boa E se ficar boa Mano Vixi Aí você tá ligado Com o pai Vai estourar Vai fazer lá Vai fazer tudo Entendeu Tropi Isso que me atrapalhou É E o segundo A oportunidade que eu tive Foi agora No campeonato do Alok É Ah Fabrício Você teve duas oportunidades Até agora E tá reclamando Não Tropi Eu não tô reclamando Tô falando Que eu tive a oportunidade Então Que Olha Vou fazer uma pergunta Pra você aqui agora Você que me acompanha Você é meu inscrito E você que não é inscrito Qual o seu objetivo Nesse jogo Por que Você joga Esse jogo Comenta aí Que eu quero saber Comente qual o seu objetivo Nesse jogo E por que Você joga Esse jogo Mano Meu objetivo Vou falar o meu aqui Você já falou o seu Vou falar o meu Meu objetivo Nesse jogo É me tornar um jogador Profissional Como assim Fabrício Jogador profissional Mano Jogar a série A É Participar de campeonatos Oficiais da Garena Entendeu Que é uma coisa Muito top Não por fama Não por visibilidade Porque é emoção Mano É emoção Você ainda sabe O frio na barriga Que dá É muita emoção Então Continuação Que eu tava falando Aqui pra vocês É Teve a chance Que eu quero dar Do Alok Mais uma vez Mais uma oportunidade Mas não foi Com minha line Oficial Foi com um time Diferente Que eu nunca tinha Jogado na minha vida Mas é uma oportunidade Entendeu Mas a gente Não foi tão mal Como eu expliquei Aqui no vídeo Pra vocês Eu não falei Muito mais Vou dar uma explicadinha Aqui A gente não foi tão mal A gente ficou Todas as partidas Entre os 5 Entendeu A gente não tinha Trozamento Se a gente tivesse Trozamento Tivesse treinado Um mês atrás Mano Tenho certeza Que a gente Que a gente amassaria Nesse campeonato Mas eu digo Você sempre Tem que estar Preparado Pra tudo Entendeu Você tem que Sempre estar Se preparando É o que eu falo Pra você Se você quer Crescer nesse jogo Se você tem um sonho Eu não sei Qual o seu objetivo Mas prepare-se Treine É Treine duro Mesmo Daquele jeito Naquele pixel Da total Treine 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 Muito Mano Porque uma hora É A oportunidade Vai chegar De sua porta E você tem que Abraçar ela Com os dois braços É Aí Não façam piada Porque eu sei Que você sempre Vai fiar Passar com os dois braços Aí vai aí Eu só tenho um braço Porque eu já falei Um negócio Desse E já comentaram Vocês são O fim das sereiras Entendeu Então treine Mano Treine Porque uma hora A oportunidade Vai chegar E você tem que aproveitar Tem que saber Aproveitar É Eu soube Aproveitar A Bia Eu não sei Porque Eu não sei mano Eu não vou nem falar aqui Até hoje Eu não fui contratado Por time nenhum Ó Trolei esse cara Valeu Então eu já não fui contratado Por time nenhum Mas Isso Eu não vou desistir Beleza É isso Tropinha Que eu tinha que falar Aqui pra vocês Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se você se inspira Em mim Muito obrigado Mano De coração É por vocês Que eu não desisto Beijo